Fala aí meus amigos, agora aqui nós estamos fazendo mais uma programação sobre as coisas de Deus E temos aqui a presença do nosso amigo Caneco, fazendo uma visita na nossa casa E a esposa dela aqui junto também, fazendo a sua presença aqui E você acompanha nossos vídeos aqui agora, com a família e comigo, falando a palavra A esposa dela, com a família e 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 com a família Deus te ensuesse e te dê-te. Qualquer dia que tiver uma comida aqui, essa menina vai comer aqui na Nohaná. Você precisa conhecer, a experimentar da comida da Nohaná, uma delícia. Segue as cenas, papai. Hoje viemos a vida do Caneco aqui, vai passear, vai para a Shizuoka. Caneco Cece, arigato. Tchau. Tchau. Matakondo. Matakondo. Ok, ok, ok. Um abraço. Vem aqui passeando com a gente. A gente estava brincando com ele que vai fazer aqui uma... Encher de criança aqui com carneiro, um monte de bichinho para as crianças vêm passear aqui. A gente cobra só um dinheirinho. É, só uma cebola, um tomate, um negócio assim. O que você acha? Se divertir aqui com o nosso amigo. E segue as cenas agora que depois eu vou falar mais vídeo para você prestar atenção no que eu vou falar, tá bom? Aguarda mais um vídeo agora. Não sei o que eu estou falando para você. Tem que ir dar uma volta aqui hoje, hein? Com a... Acho que vou dar uma voltinha com ela para mostrar o tempo. Tia, hoje está mais gostoso aqui, ó. O sol já deu uma melhorada boa. E aqui ó, a novidade que eu já fiz para você. É o nosso... Você sabe que isso aqui... Como é que chama, né? Eu não sei falar o nome por causa do... Eu não sei que tipo de problema que está dando nessa terra aqui. Dizem que é assim mesmo que acontece com ele. Uns pedaços secos, começa de novo. Depois seco lá de cá, tem que jogar outro novo. Aqui dá para fazer um feijão, ó. Zoprezão. Não é zoprezão. Você sabe qual palavra que é. Eu não vou dar conta, não. E ó, o que a dona Nóis... Minha esposa fez aqui, ó. Presta atenção, hein? O que a minha poeira fez aqui. Olha aí, velho. Para para pensar, mano. Tinha um mato aqui, ó. Eu fui cortando desse lado de cá. A dona Marcia entrou para o lado de cá. E nós pegamos esses dois pedacinhos. E zerou. E zerou aquele ali, ó. Acabou tudo. Agora a faria está lá para o fundo. Vou fazer mais um corte lá para o fundo. Vamos deixando esse negócio limpo. Olha como é que... Lamou tudo. Mas agora é época, né? Que está entrando, né? Por causa do frio. Não está mais aquele calor queimar, gente. Aqui já está bem quietinho. E tem também os... Calor lá do Brasil, né, velho? Nossa. O calor do Brasil vai ser coisa de louco, hein? Eu estou te avisando. Eu estou falando umas coisas. Você fala que eu estou de brincadeira. Vai dar uns calor brabo. Vai vir feio. Aí depois, o ano que vem. Lá para o começo do ano que vem. Aí o outro ano vai vir um calor aqui que vai matar também muita gente. E vai acontecer disso no mundo inteiro. Eu estou avisando, gente. Estava falando que eu estou besteira, né? Pelo amor de Deus, hein? Tá bom, filho. Então segue as suas cenas. Segue as suas cenas e que Deus te abençoe. Eu vou gravar umas coisas aqui. E eu vou deixar para você essa história. Tá bom? Vamos, vamos, vamos. Vamos seguindo até. Ave Maria. Desse tio falando aqui dos meus vídeos que eu como. O negócio do mato. Esse aqui lá do mato. Tem bastante coisa que a gente come. Meu, deixa eu te falar uma coisa, meu filho. Tem que ser o cara que tem que estar comendo mato todo dia. Ferro todo dia. Não é assim, meu filho. Eu explico para vocês o que que tem. Mas também eu não como isso todo dia. Tem o cara que... Os caras escrevem no vídeo. Falando ao Silvio. Ha, 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 ha. Só come coisa do nosso grande. Não, eu como também lá do... É uma coisa que eu conto as histórias. E também aproveito o que eu faço. Você está entendendo, meu filho? Eu acho que você não está entendendo o que eu estou falando. Você entendeu? Então tem bastante coisa aqui para a gente comer, para a gente fazer. E a gente come essas coisas. Mas, na verdade, a gente também come coisa que tem na cidade comprado. É, é filho. Não é assim de jeito com forna. Mas eu dou as explicações para as pessoas para poderem entenderem o que eles veem. Você entendeu como é que é o negócio? A vida é desse jeito. E olha aqui. O que você está fazendo aí, rapaz? Olha lá. A vida. Bom dia. É. 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 E aquele ali também você tem que levar, mas é o seguinte, quando você vai comprar um arroz, geralmente é de 30 quilos, né? Até dá pra pegar, né? Quando eu tô aqui trabalhando aqui, com a minha serviço aqui, sempre eu pego desde o começo, sei, mês inteiro. Mas agora você fica meio assim, né? Ficou ganhando 5 de arroz pra mim comer agora, que eu não sei se nós vai ter mais um pacote de 60. Pensa, é desse jeito, a vida da gente, a gente trabalha desse jeito. Às vezes você vê sua comida em casa também, você passa o seu mercado, a sua vida, a vida, você passa na sua virga, você compra as suas coisas lá e vai lá e pega o seu dinheiro e paga o negócio. Vou pegar a minha comida aqui, vou pagar aqui não sei quantos milhão, vai lá e paga. O dia que tem dinheiro, dá pra você comprar e tem gente que não tem condições de comprar. Você tá entendendo o que eu tô te explicando? É a realidade. Tem gente que vive no Brasil também, ele não vai comprar carne, não vai comprar comida, não vai comprar aí, não vai comprar aqui. Vai pegar de pouquinho em pouquinho e olha lá, ainda tá meio perigoso o negócio. Tá entendendo? Ô japonês, você também não vai fazer comida não, você tá passando fome? Não. Pera aí meu filho, eu tenho controle, eu tenho controle, você entendeu? Poderia tá comendo, fazendo uns carnes, fazendo uns negócios, fazendo uma festa. Poderia, tem dinheiro, dá. Mas eu caí pro hospital, ficou meio perigoso, dinheirinho que vende pouquinho. O que a gente tem que fazer? Cuidado, trabalhar com cuidado, colocar de pouco, não vão passear, não vão gastar, não vão fazer nada, vão ficar de boa. Propriedade da vente, você tem que tomar cuidado com isso, tá entendendo? Será que você entende? Venho aqui, faço as necessidades. Não precisa passar mais de necessidade, você precisa. Tem gente que mora no Brasil ou no Japão, em oito lugares, faz umas comideiras, rapaz do céu. Tem gente que tem um gelador dentro de casa, que tem 300 bilhões de comida lá. Pra quê? Você come todo dia, um dia de comida? Pra quê fazer graça? Depois perde a comida, depois tem que jogar fora, olha, jogar coisa de comida, velho. Para, velho. Tem que ter controle, é isso que eu falo. Segue as cenas aí, pô. Dá licença pra mim, né? Domingo passado, o meu amigo japonês dele, rapaz, é o Kaneco. Olha, lembrei, cara. O Kaneco. E eles vêm aqui em casa, passear de vez em quando, e a gente pega e fala as coisas de Deus. Então eu gosto sempre quando ele vem aqui, quando eu tava lá na casa dele, lá em Xizuoka. Mas é um cara muito bom a gente fazer uma visita com ele, aprender a palavra de Deus sobre ele. Muito obrigado, meu amigo Kaneco. Então essas coisas, é bom a gente tá sempre com esse conhecimento com essas pessoas, assim. É bom a gente escutar isso aí. E outra coisa também que eu gosto de ver aí nesse youtuber também, então as coisas que eu fico vendo por aqui, né? Tem bastante coisa que fala de Deus, tem pessoas que falam as outras coisas. Mas eu fico ouvindo todo mundo, umas conversas bacanas que esse pessoal fala pra mim aqui. Muito interessante conversar aqui com os brasileiros, japonês. Eu gosto de viver a minha vida. Tem gente que não tem muito essas ideias. Tem gente que pensa umas ideias ruins na tua cabeça. Não é assim não, companheiro. A gente tem que ouvir todo mundo. Não adianta você ficar pensando só numa pessoa e falar umas besteiras. Ou eu tô brincando. Eu acho que você não tá brincando comigo não. Você é meio maluco, velho. Não pode pensar assim. Então eu fico agora vendo muita coisa. AVC, rapaz. AVC. Eu tenho ainda esse problema. Lógico que eu tenho. Eu não falo, não consigo falar o vinteiro que eu vou falar. Como é que eu vou falar, filho? Eu tenho que repetir do jeito que eu tô falando, de qualquer jeito que eu consigo falar. Eu já tive umas melhoras boas. Mas o AVC ainda tá dentro da minha cabeça. AVC. Isso aí é um problema muito sério. Isso aí a gente tem que saber de todas essas coisas. Analisar esses negócios. Então nós temos esse negócio aí. Não tá ainda 100%. Tá indo. Tá indo de pouquinho. E vai ter que fazer o quê? Não dá pra fazer mais nada. Ou já chorei. Ou já bati. Ou já pensei em acabar com a vida. Já pisa de tudo. Mas não adianta. Tem que dar tempo ao tempo. Você tá entendendo? Não dá pra parar um cara da polícia aqui, ó. E falar, o leão tá surto aí. Corre que agora vai te pegar. Não dá pra você correr. Você vai falar o seguinte, velho. Vai matar. Agora pode matar. Porque o que eu vou fazer? Não tem outro jeito. É isso aí. Essa é a realidade da vida. Não adianta. Isso aí também não dou atenção pra ninguém. Muita gente pensa, ô. Zé Uera, você tá falando do seu que lá, se que lá. Não pode falar isso. Cara, não fala é nada. Não fala é nada. Porque eu vejo é tudo. Eu coloco os escruve e leio tudo. Pá, 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 pá. É a vida, né? Não tem outro jeito. Eu só queria falar pra você que, sim, tá se escravando aí no meu YouTube. Muito obrigado. De vez em quando eu vou lá, vejo uma meia dúzia ali. Eu fico muito feliz com vocês. Porque vocês estão... Cabeças estão boas. Estão pensando, né? Estão se revelintindo. Pensando com as coisas que estão acontecendo na vida. E outra coisa que eu vejo também é dos YouTube. Das pessoas que se inscreve aí, que você fala. Que me dá uma dor no coração com aquele ali. Ai, meu Deus. Tem vezes que você tá falando das coisas de Deus. Você tá falando do que tá acontecendo. Que isso aqui, isso aqui, isso ali. O cara já vem e já vai embora de você. Como é que fala? Se inscreve. Tem uns que fala... Cara chato, se inscreve de você. Dá uma dó. Eu fico pensando... O que foi que eu falei pra pessoa pra ela achar tão ruim, assim, de ir embora daquilo que você tá falando? Por que será, né? Não tem jeito, não tem jeito. E tem uns que é tão ruim, tão ruim. Mas tão ruim, pensa no infeliz, é tão ruim, que você se inscreve o seu... Eu tô dando isso aí de falar, porque eu sei que eu tô falando. Tem pessoas que se desinscrevem dos seus... Que ele marca ali, assim, que ele ficou menos um. Eu falo, mas o que esse cara tá pensando da vida, será, hein? Logo depois dele, sobra 10. A mais, em cima dele. Mas por que ele tá fazendo isso aí, será? Não, tem gente que tem do seu coração uma coisa tão ruim. Ele quer fazer isso aí pra todo mundo da vida dele. Mas não vai dar certo. Mas isso aí, vai fazer o que com essa vida? Eu gosto de conversar com vocês. Fazer um pouco de piada, misturar, dar uma risada. E tocar os bacos. Vamos tocar o baco. É isso aí, meu filho. Eu não sei o que eu tenho que falar com você. Minha coisa... Eu tô perdendo as palavras aqui, por causa do problema do AVC. A gente tem AVC. É isso aí que tem na cabeça. Você não consegue levar certo as palavras. Vamos tocar o barco. Ha, ha, papai. Dando uma volta com a minha motoca. Num lugar que está parado. Ninguém faz nada aqui. Olha aí. É japonês, é uma coisa louca, né? Cada coisa que acontece nesse país. Aí, ó. Tem uns lugares aqui assim, ó. Fazer um baby deal aí. Comer uma carninha. Bater um papo. Bate um papo. Fica por aqui. E não tem nada. É da prefeitura. Olha que maravilha. Como é que você pode viver num lugar desse aqui? Senta aqui nas pedras. Faz uns negócios aqui. E fica batendo um papo aqui, hein? Olha que da hora. Show de bola, né, velho? E tem ainda aqui embaixo dessa brincadeira tem o negócio de fazer uma beirada do rio ali. Pra você fazer uma sombra aqui. Pensa num lugar bonito. Pensa num lugar chique. Só na sombra da Sarve. Vendo as coisas. Olha aí. Que parabéns. De graça. Não tem nada aqui. É um lugar que tem gente seguro. Porque num lugar desse não tem bandido. O mais bandido que tem é o que tem problema na cabeça. Bicho. Que bicho que nós temos aqui no Médio de Se Mata? Aqui, ó. Aqui não tem micho nenhum. Não tem orso. Não tem... Não tem jacaré. Não tem nada. Nada, 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 nada. Isso aqui você pode dormir, pode acordar e... É um dia sossegado. Você entende? No Japão? Como é que é? Não tem bandido. É, entrou uns bandido aí. Cuidado da... Não, também não tem. Você vai pescar um bicho ali, ó. Também pescar nesse rio aí, ó. Também nem peixe pra comer ali. Não tem peixe. É muito pouco. Não faz nada de interessante você ter esse monte de peixe ali pra você comprar as coisas. Não tem. Pra você viver aqui, dormir, ficar passeando, divertindo, sossegado na sombra aqui, ficar tranquilo. Para pra pensar numa tranquilidade de vivida esse negócio aqui. É isso que eu falo pra vocês. Que o japonês é uma coisa maravilhosa pra quem vive num lugar desse aqui. É a sua vida comum. Vai fazer o que com isso aqui? Tem jeito mais... Mais problema do que isso. É só você viver a vida. Não tem mais nada. Tá vendo aquela borçoleta ali, ó? A bor... 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 Borbolsoleta. Borboceta. Eu já falei isso aqui várias vezes e eu vou falar de novo aqui porque eu gosto de falar que eu vou ficar conversando aqui nesse país do mundo. Para pra pensar um negócio desse. Essa flor, aquela cor ali, ó. No mundo inteiro ela só existe aqui. E ó, pior ainda, é só nessa cidade. E outra pior ainda, só nesse parque aqui. Que existe essa flor. Você já parou pra pensar, não é que eu desço? Essa borboleta. É isso aí. Pode pesquisar aí na internet. Procura aí essa borbogueta. Borboteca. Borboleta. Borboleta. Procura a borboleta que nasce aqui. E vê da onde ela é. Ela é essa daqui, ó. Pode procurar que é essa daí. Você entendeu o que eu tô te falando? Não tô entendendo, rapaz. Eu acho que você deve ser outras coisas porque você não tá entendendo direito. Aqui tá o Zé Ruela que vive aqui. Agora eu vou pegar minha moto, vou voltar em casa e cegar as cenas. Não vou ficar aqui não. Vou ficar aqui sozinho. Não trouxe nada, não fiz nada. A mulher também tem lá em casa. Não vou comer, tô de boa. E é esse lugar aí, ó. Essa vida. E agora vai começar o frio. Mas eu acho que esse ano não vai ter tão frio como tem ouvido por aí, não. Vai ter menos frio. E agora no inverno, no Brasil vai tá muito frio. Sofrer calor, vai tá quente. Meu Deus do céu. Coloque a cabeça nas coisas de Deus porque o bagulho vai tá pegando feio. Você tá entendendo, meu filho? Ou não? Não, eu não posso falar com você. Eu vou falar outro vídeo de outra coisa. Eu vou falar aqui agora do meu parque. E vou dar uma descansada aqui. Vou dar uma mijada aqui no meio do mato. E esperar sair. Descansar um pouquinho aqui. Depois eu vou pra casa. Tá bom? E aí você cese a cena de outra coisa. Eu não sei o que eu vou falar quando eu tô gravando. Um, dois, três. Um, dois, três.